E aí, então, o que tá? Margem! Eita, estamos aqui, galera, começando um vídeo, né? Pra vocês. Tô aqui na duna do... Esse é o nome dessa duna, não, mas a gente tá indo pra duna da ferradura. Temos hoje aqui com o Land Rover. Olha, TR4, rapaz. Vou botar assim, viu? Pessoal, deixa o iTunes aí pro meu... É, muito bom. Eita, é galho de ar, batendo em tudo, é bom demais. E essa Land Rover aí defende, hein? Ele não secou os pneus, não, viu? Vamos, não secou os pneus, não. Esqueceu, esqueceu. Eita, se tiver galho, ele é lindosa. Você tiver galho, ele é lindosa, viu? Será que a dosta sobe aí? Acho que a dosta sobe aí. Não tô com os pneus ainda muito cheios. Será que vai? Os pneus cheios. Os pneus tão cheios demais. Pesado. Vocês vão. Vai. Os pneus ainda tão muito cheios. Quer subir daqui Daniel? Vai. Daniel suba aqui com oito, tá com dez. Tem que baixar os pneus. Olha o ABS entrando. Sacar o ABS entrando. Olha só. Olha só, o barulho tá bem durinho. Quer subir ali não? Eu não sei que os pneus não do carro não porque a gente ia pegar a pista. Vai. 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 É. Vai. Vai, Marco. O TR4 tá aí automático. É a bunda da ferradura, viu? Vai, 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 vai. Bora. O TR4 tá calmo. É sair no roga não, viu? Tu é doido. Sai de aí, Sabina, o carro aí. Sai de aí. Lá vem tráquer, lá vem tráquer. Chega, vai. Rocha, rocha. Eita, eita bagaceira. Eita, 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 eita. Quero ver ela. Subiu. Já vai marcar de novo. É? Ó. O TR4, rapaz. Eita, botão pulada. Tô indo dando onda, viu? Bora. Arrou, chamada pulada. O Pedro. Caraca, pouco aí. Duas TR4, um automático e uma manual. Lá vem. lá vem a traque de novo traque eita bichinha eita, eita, eita não sabe se ia para a esquerda ou para a direita foi direto eita, meu Deus do céu o Marcelo tá com a bunda suja aí no banco do carro só na manha ali 4x4 aí vai se embora vai a gente tem manha não, é só acelerar é, é lã de roubo vai, a rocha levanta a suspensão, subindo suspensão, eita, levantando a bunda levantou a bunda ela quer não, quer não o carro vai subir aí é só pisar eita, lã de roubo será que isso sobe? será, é o que tá do pé é melhor ir mais pra frente, é não é agora o bote seca não sobe não, os pneus tão cheios os pneus aí tão cheios não secou os pneus não essa bichinha não seca não vai, vai, vai tá 15 libras o dele? sim, 15 libras ele secou lá na base? foi, eu sequei ainda tá cheio de animais 15 libras eita, 15 libras pô, tá cheio ela tá riscando no chão olha só o pneu aí que tá cheio vai dar gás vai dar gás ele pede no gás esse carro é no gás pô, gás natural isso é pena de sacar pneu pô, a verdade é essa porque isso aí sobe, pô isso aí sobe é pena de sacar pneu aí fica forçando ó o motor vai não, vai não pneu tá com 15 libras 15 libras lá vai um carro fraco voltando de ré e outro cansado mais na frente sobe não, sobe não subindo aí olha aí, olha lá passeando, passeando o segredo é pneu passeando olha lá, olha lá é isso, rapaz é isso oxi 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 olha, olha olha, olha passeando que carro é esse, Martinho? SW4 passeou olha olha ela foi ela foi o que foi que é o Bahia, amigo? diga a verdade tá tentando papai isso é esse coach fraco aí do lado ele disse esse aí tá me roubando mas depois que ele deu a cavada, meu filho é meio difícil agora ele sobe vai, nada? salão de roubo, pô isso não é pra isso, não ele tá indo e não tá seguindo o rato isso é só pneu cheio, pô isso é só pneu cheio pai, isso é o que tá acontecendo com esse homem não esse homem subia tudo, hoje não sobe mais nada se aposente lá vai SW4 olha olha lá olha pra ali, olha pra ali olha que onda não tô acreditando não não tô acreditando não, cara olha olha contando, contando tá contando, diga aí olha contando, tá contando vai só no buraco contando, boy não existe isso não, olha lá, olha lá vai só pra pular, meu amigo é a máquina lá vai Tracker eita aí, subiu, 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 subiu eita, 3 TR4 tá mesmo trenzinho aí, olha marco, barca, marco o outro e o outro lá rival, vai vai embora, vai embora vai vai essa é a automática, viu essa é a automática ela bate aí dos três mesmo ela bate aí dos três mesmo agora, vai, agora, vai, agora, 136 tu quer que eu suba de onde? você tá suba de onde? vem mais pra frente aqui, ó que aí fica aqui fora dos matos tá com 7,5 tá cheio, tô baixando meu pra 8 cadê ele? vai de vindo novo? vai vai de trenzinho, vai por último de trenzinho vai de trenzinho, vai vocês três vai por último bora ver, viu eita ligou o afo aí? tu ligou o afo aí? hã? tu ligou o acondicionado, foi? não tem uma zoada assim tá normal, hein, tá? tá vai, pode ir, viz eita, será que a automática vai? eita, cara acabou demais, bicho mas foi, mas foi foi, viu olha aí, ó as máquinas é pressão, viu tá, vem a automática, meu amigo é pra se lascar, é, é, ó subi devagarinho, viu devagarinho eu não pego embalo não aqui é na manha na manha, viu aqui é na manha eita, é, pra você correr não, pô eu filmei, tá aqui gravando, ó aqui não corre não, viu né, o senhor pegando embalo ali da frente eu lhe chamei lá da frente e aqui é e aqui é ar-16, olha que é tá aqui que é o que é que é que é É na manha, viu? Aqui é na manha É, vê se eu correr não, pô